Bom, a economia é a ciência da escassez. Essa definição clássica da ciência econômica, ela quase que resume os dilemas que quem está à frente da política econômica tem que decidir. Sempre a questão da escassez. E nessas tempos de pandemia, a questão da escassez fica muito presente nos orçamentos públicos. A gente está com baixo crescimento, portanto, a arrecadação não está respondendo ao que os orçamentos tentam. Está difícil colocar dentro do orçamento o tamanho da arrecadação. O Congresso é que tem essa atribuição, isso vem desde aqueles primeiros parlamentos na Inglaterra, do século XVII. Isso é uma função, talvez, primordial do parlamento, que é definir o dinheiro que o rei pode gastar, definir o que o governo pode gastar. Mas o Brasil, que passou tantas décadas de inflação, teve essa questão de um orçamento fictício. A gente praticamente cria um orçamento que não corresponde à realidade, seja da despesa, seja da própria arrecadação. Fica-se fazendo uma invencionice e no decorrer do exercício se adapta, enfim. E no nosso parlamento, especialmente, a margem que o Congresso tem para definir despesas não obrigatórias é muito pequena. E aí tem que definir novos investimentos, as emendas que os parlamentares fazem. Eles são eleitos tentando atender algumas reivindicações dos seus eleitores, da sociedade que eles representam. Então, todo parlamentar tenta, na Câmara, no Senado também, definir emendas que possam ajudar ou beneficiar diretamente aquele seu eleitorado. Só que não cabe no nosso orçamento. Essa margem é muito estreita. O que aconteceu em 2001? Além de ter demorado o Parlamento, senão o Congresso tem demorado tanto tempo para aprovar, criou uma situação tão fictícia que foi reduzir artificialmente as chamadas despesas obrigatórias, aquelas que estão na Constituição, estão em lei, que o governo tem que gastar aqueles percentuais para dar espaço para as demais despesas, principalmente as emendas parlamentares. O que acontece? Ele ficou um orçamento inexequível. Não adianta. Não dá para fazer o censo de 2021, não dá para fazer não sei o que, não dá para pagar os funcionários. Enfim, é claro que a gente tem que buscar sempre mais eficiência, buscar, especialmente no caso dos recursos públicos, pegar cada centavo e aplicar da melhor forma possível. Então, o orçamento baliza um pouco isso, força o poder público a melhorar a sua eficiência. Mas do jeito que está, se criou uma situação que a gente vai tornar o poder público ainda mais ineficiente. E, diante disso, que os agentes econômicos, aqueles que sabem, tem que olhar, como perspectiva de mais longo prazo, como é que a economia brasileira vai se comportar, estão preocupados, porque nós estamos num momento que dificilmente o setor público vai conseguir zerar o seu débito. Dificilmente, nesse momento, porque o auxílio emergencial é ultra necessário, as pessoas estão passando fome, estão desempregadas, não tem de onde tirar, não cai do céu. Então, é melhor que a gente destine recursos públicos para o auxílio emergencial. Outra questão é a vacinação. Dinheiro é fundamental, é questão de vida ou morte. Não adianta também uma pandemia dissemizimar a população, o que vai restar depois não é nenhuma economia, não é nada. No entanto, isso tem um limite, é a capacidade de endividamento do setor público. Também o que o mercado admite emprestar para o setor público e admite sempre emprestar na perspectiva de que possa receber depois. Então, a gente acredita que com o crescimento da economia, a recaração vai se recuperar e as contas públicas vão se equilibrar e a dívida vai ser honrada no seu devido tempo. Mas do jeito que está hoje, a opção de dúvidas, dúvidas, assim, essa equação não está fechando, não está fechando. E aí, os mercados estão agitados, o dólar sobe, a taxa de juros de longo prazo, sobe, a taxa de curto prazo também, o Banco Central vai ter que subir a Selic. Bom, esse é um dos dilemas que a gente está vivendo no momento e como é que vamos resolver esse imbróglio? Bom, vai depender em parte de como é que o governo vai negociar com o Congresso. não está num momento bom, né? O Senado vai começar uma CPI para investigar a responsabilidade do governo na questão da pandemia, como é que foi na falta de oxigênio lá em Manaus, a responsabilidade do governo federal. Isso vai criar uma certa confusão, certamente é um desgaste para o presidente Bolsonaro, que é candidato à reeleição e está sentindo que está perdendo apoio. O resto do tabuleiro também está se mexendo aí, Lula para lá, Dória para cá, Ciro Gomes, ou quem vem. Então, o tabuleiro da economia está se mexendo, a sorte é que o Brasil é maior do que tudo isso, né? Então, a gente vai conseguir sobreviver certamente.